Halloween está chegando, minha amiga. Então, resolvi trazer uma peça bem legal, que é esse chapéu de bruxa. Muito fácil de fazer, com materiais baratinhos. Eu utilizei feltro, EVA e também tule. Muito barato e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na sua festa de Halloween. Então, minha amiga, não perca tempo. Vai lá, corre, separe os seus materiais e bora fazer o seu chapéu de bruxa, hein? Então, vou te esperar lá no passo a passo. Olá, minha amiga. Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme pra você se inscrever agora, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Música Bom, vamos precisar de EVA preto, tá? Pra fazer a base. De EVA laranja, tá ok. Vamos precisar também de tule preto ou roxo, se você preferir, tá bom? E também vamos precisar de uma florzinha, ou, aliás, de aranhinhas de plástico, tá? Isso eu comprei na loja de R$1,00, eu paguei baratinho. E a florzinha, como eu tinha dito, uma florzinha roxa, eu fiz de rendinha, tá? Então, você pode usar, utilizar a flor que você quiser. Feltro, tá? Preto também, pra gente poder fazer a base também do nosso chapéu. Bom, pra iniciar, eu peguei essa tampa velha de uma bacia, de um pote bem grandão que eu tinha aqui, e utilizei ele. Ele tem, na média, uns 33 centímetros de diâmetro, tá? Risquei e cortei no EVA preto. Depois, eu peguei um círculo, fiz um círculo no nosso fit, e recortei também como molde no centro do nosso EVA. Vai ficar dessa maneira, tá? E vamos deixar uma borda de um centímetro e meio, pra gente picotar mais tarde, depois que a gente colar no feltro. Bom, vamos pegar o nosso círculo já cortado no EVA, e vamos colar todo ele no feltro. Porque o feltro que vai ser o tecido principal, tá bom? E vamos colar. Eu usei cola quente, tá vendo, ó? Colou só nas beiradinhas, não precisa ser muita colagem. E vai ficar dessa maneira, depois que a gente tirar o excesso de feltro. E depois, vamos recortar no meio, também tirando o excesso do feltro, tá vendo, ó? Vai ficar tipo um biscoitinho aí, tá vendo? Tipo um disco de vinil. Agora, nós vamos picotar toda a volta por dentro, ó, até um centímetro e meio, mais ou menos, pra gente poder colar isso no cone que a gente vai fazer agora no próximo passo, tá vendo, ó? Bem fácil, até aí, né? Apesar que todo o passo a passo é fácil, tá, minha amiga? Bom, agora vamos pegar a nossa folha de EVA inteira. Vamos pegar um cordão e um palito de churrasco, palito de unha, o que você tiver aí, ou até mesmo uma caneta, ó. E vamos medir 40 centímetros desse barbante, tá vendo, ó? Você vai medir aí 40 centímetros de barbante. Vai colocar ele na pontinha do EVA. Lá na pontinha do EVA. E a outra ponta, você vai amarrar o seu palito de churrasco e vai arriscar, ó. Dessa maneira que eu estou fazendo, tá vendo? Pra gente fazer o cone do nosso chapéu. Só isso, tá? E agora, o que fazer? Vamos recortar e vai ficar assim, ok? Muito bem. Agora, vamos pegar novamente o feltro preto e vamos colar esse EVA, tá? Da mesma maneira que a gente fez com o círculo, vamos fazer com o cone. E vamos agora tirar o excesso do feltro preto e vai ficar assim, ó. Bem fácil, né, amiga? Muito bem. Feito isso, nós vamos unir agora o nosso cone, tá? Vamos passar cola quente nas beiradinhas, tá? Bem fácil também. Utilizando cola quente. E vai ficar assim, ó. Se ficou alguma coisa tortinha, é só acertar com a tesoura, tá bom? Ó, o meu ficou um bico ali, ó. É só acertar. Bem fácil. Bom, nosso cone pronto, já fechadinho, né? Certo? Agora, nós vamos pegar o nosso círculo e vamos colocar dentro do nosso cone. Assim. Tá vendo? Vamos colocar até embaixo. E agora, ó, como nós fizemos os picotezinhos, tá vendo? Nós vamos colar bem na bordinha do nosso cone. Fácil até aí, né, amiga? Não tem segredo nenhum, nenhum. Muito simples, certo? Então, colando. Bem devagar, pra não ficar torto, tá bom? E vamos fazer isso em toda a volta. Ok? Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante, ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada, que tá com grandíssimo problema de vender esse artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tenho a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Continuando, depois de tudo colado, tá vendo, ó? Muito bonito, bem coladinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos decorar o nosso chapéu. Eu peguei uma tira de tule, tá vendo, ó? Com uns 20 centímetros, mais ou menos, um comprimento de uns 60 centímetros, 80 centímetros, que você tiver aí, e envolvendo a ponta do chapéu, tá vendo? Passei cola quente, um pinguinho de cola quente, e fui envolvendo o tule na pontinha, tá? Bem fácil. Ó, tá vendo, ó? Passei um pinguinho de cola, e dei duas voltinhas no tule na ponta. Só isso. Se você quiser amarrar, também pode, tá bom? Fica aí, você usa a sua criatividade neste momento. Eu passei cola, achei mais fácil. Muito bem. Agora, eu peguei uma fita de cetim roxa, número 9, tá? Aí, você pode usar renda, você pode usar também EVA, enfim. E vamos colar em toda a volta do chapéu, pra esconder aqueles picotados. Vamos fazer o acabamento, ó, tá vendo? Simples, é só você passar cola. Agora, vamos pegar as nossas aranhinhas de plástico, e vamos colar algumas no cone do chapéu. E a florzinha pra dar um toque final, tá vendo, ó? Agora, você vai colar algumas aranhinhas. Também é opcional, tá, minha amiga? Se você não tiver, não tem problema. Ok? E colei em volta do cone, ó. E ficou um charme total. E está pronto o nosso chapéu. Se você gostou, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. E também, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. E não esqueça de ativar o sininho, tá bom? E pra finalizar, eu colei duas florzinhas roxas de EVA, lá na pontinha, tá vendo? Pra dar um toque final, que também é opcional, ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você está falando assim, Sim, Débora, para de não blá blá blá, cadê o mini curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Se não, eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!